E aí galera, aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai continuar aquela série de jogando demos. Eu já joguei outra demo, né? O nome dela é AI Limit. É basicamente um RPG de ação estilo japonês, né? É... japonês. É também um Souls-like. Eles colocam lá nas tags, né? E eu também achei Souls-like, ele tem bastante das mecânicas de Souls-like. Então hoje a gente vai falar sobre esse jogo aí, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei dele. E só lembrando, quem puder deixar um like ou se inscrever no canal, ajuda a gente bastante. Para crescer esse canal, beleza? Então vamos para a análise. Então, começando pelo começo do jogo, você acorda nos esgotos. Eles não te explicam nada da história, etc. E você acorda lá, sozinho, com nada. E você começa a andar e vai aparecendo o tutorial do jogo, né? Então você pega uma arma, aí você ataca um bicho, ele te explica as mecânicas. Como eu disse, é estilo Souls-like, você vai ganhando as mecânicas ao longo do tutorial. E ele vai te explicando, ataque fraco, ataque forte. É o rolamento, né? Aí mais pra frente você pega o escudo, e você pega o parry também, que é importante. Você consegue finalizar os inimigos pelas costas também, né? Dando um crítico e tal. Então, as mecânicas são meio Souls-like. Você tem um tempo lá de invencibilidade, etc. E tem questão de mecânicas, eu te explico isso no tutorial. E você vai derrotando alguns bichões que tem ali no esgoto. E vai progredindo ali no jogo, no tutorial. As mecânicas, eu achei elas bem fechadinhas. Eu não vi nenhum problema muito grande. Talvez a única coisa que eu vá reclamar aqui é do tempo de stagger. Tem alguns inimigos que quando te bate, eles te dão um stagger, né? Aquele tempo que você não consegue fazer nada. E, principalmente no caso do chefe final desse tutorial, Eu achei que ficou bem complicado, porque ele te dava um golpe, Você levava o stagger, né? Aquela pausa. E ele já conseguia te atacar logo em seguida, você não conseguia meio que fazer nada, entendeu? Então, acho que essa é uma das poucas críticas que vai ter nesse jogo em relação à jogabilidade. Bom, aqui nesse tutorial eu consegui equipar armadura, Que eles fazem como uma peça só, né? Então não tem braços e pernas e peito, né? É só tipo o peito, que seria a vestimenta, o armor, né? E você consegue também equipar capacete, né? Então você tem o capacete. Além disso, você consegue equipar feitiços, né? Spells. Que, pelo que eu entendi, seriam inimigos. Eu só liberei um spell, que é um de eletricidade lá, que você consegue bater. Eu não sei se vai ter outros tipos de spells, com certeza deve ter, né? Mas eu só consegui liberar um. E você consegue equipar até duas armas. Só equipei não, né? Só usei uma arma ao longo do jogo. Só que ele me deu várias opções, né? Se não me engano, seis ou sete armas a gente liberou nesse tutorial. Então eu vou variação de armas. E as armas tem o tipo, né? Espada, espada longa, alabarda, espadas duplas, né? Espadinhas duplas. Você tem alguns tipos ali de equipamento. Além disso, as espadas, as armas, né? Elas tem um ataque especial, né? Que é um ataque que você gasta lá, meio como se fosse sua mana, né? Você gasta ali meio como se fosse sua mana. Só que o bom desse jogo, e isso eu achei muito legal, É que essa mana, você consegue acumular ela batendo os inimigos, né? Talvez não dê nem pra chamar de mana, tem que ser algum outro nome. E é isso que você gasta pra tanto lançar o feitiço, quanto lançar as habilidades das armas. Então isso eu acho que ficou legal, né? Eles fizeram, ficou legal. E você não fica dependendo muito daquele negócio de... Ah, carregar porção de mana. Ah, tem que gastar com isso aqui. Ah, tem que aumentar a mana. Tipo, não precisa disso, tá ligado? Isso aqui eu acho interessante. Além disso, você também consegue equipar um acessório. Ele é tipo o que te diz quanto de mana você vai ganhar atacando os inimigos, etc e tal. Ou vai perder também. Então, eu só usei um durante o jogo. Quando você derrota o boss final, você ganha outro que você pode equipar também. Só que eu achei até pior o outro, então eu preferi não equipar. E é uma mecânica interessante que eu te falo de mais ou menos quanto você vai ganhar de mana, né? De mana. Tô chamando de mana, mas talvez tenha um outro nome aqui. Falando agora um pouco do mapa. O mapa é bem fechado. Você vai andando, você vai abrindo atalhos e tal. Não é difícil você decorar onde é que você tá ali e se identificar, né? Onde é que você tá mais ou menos no mapa. A parte ruim é que eles não te dão o mapa pra você ver, né? Você não tem a mecânica de olhar o mapa do mundo. Pelo menos enquanto tava nos esgotos, né? Talvez saindo pro mundo aberto. Porque a última coisa que a gente faz nessa demo é sair do esgoto, né? E ir pra cidade. Talvez lá na cidade a gente dê nenhum mapa, mas pelo menos aqui na parte dos esgotos eles não me deram nenhum mapa. Mas foi bem tranquilo andar, foi bem fechadinho. Você não se perde muito, pelo menos na minha opinião. Tinha dois elevadores e alguns segredinhos ali. Eu acho que eu peguei basicamente tudo. Como não tem conquista, não tem como saber, né? Mas acho que eu peguei a maioria das coisas. Aqui você também tem a mecânica de fogueira, né? Na verdade aqui é um ramo, é uma branch, que eles falam. E você liga a fogueira. E aqui você também pode melhorar seus status, melhorar sua arma, equipar o acessório, né? Então você pode fazer algumas coisas aqui. E na primeira fogueira você acha uma mulherzinha que te explica mais ou menos que o mundo tá danificado e tal. E que eles querem tentar descobrir o porquê e tentar consertar o mundo. Enfim, história básica, né? Digamos assim. E por fim, após se andar mais um pouquinho, você encontra o boss final desse tutorial. Não é um boss difícil e ele vai te ajudar muito a aprender como dar o parry nesse jogo, na minha opinião. Parry nesse jogo é fundamental você acertar. Quando você acerta, a vantagem que você tem é muito grande, entendeu? Então por isso que é bom você ficar afiado no parry. E esse boss basicamente é que você tem que acertar todos os parrys, porque se ele te der um stagger você tá errado. Você não consegue mais voltar pro jogo, né? Mas no Geraldo é difícil, tá? Teve um outro monstro. Teve dois monstros que eu achei ao longo dessa run desse jogo. Um era um monstro gigante, eu não sei se tem como matar ele, nem tentei. E o outro é um monstro que fica meio que ele no começo do jogo. Que você vai lutar com ele, só que mano, ele com um hit, dois hit, ele te trucida, tá ligado? E por exemplo, nesse ponto que eu tava eu ainda não tinha o parry, não tinha pegado a mecânica. Então meio que ficou impossível de matar ele, de atacar ele. E ele me trucidava em um, dois golpes rapidão. Então meio que deixei pra lá também esse monstro. Mas é isso. Um jogo que parece ser interessante. A data de lançamento não tem. Tá só marcado pra 2024, né? Então eu não sei se realmente vai lançar em 2024. O jogo parece estar refinado pela demo, né? Considerando o que eu vi na demo, eu acho que pelo menos a jogabilidade tá bem refinada já. Não achei praticamente nenhum erro. Só que ele foi no do Stagger mesmo. E os gráficos também não é nada demais, mas enfim, acho que é o de menos nesse caso aqui. Então é isso galera, é um jogo aí interessante pra talvez ficar de olho. Se ele sair num preço legal, né? Acredito, pelo que foi apresentado ele não vai ser preço cheio. Mas né, não sabe como é que é essa indústria aí. Então o jeito é aguardar mesmo. Mas pode ser uma opção interessante pra quem quer um Souls-like mais estilo japonês. Beleza? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Quem puder curtir, compartilhar, deixar um like e se inscrever principalmente ajuda bastante o canal. É isso, valeu, falou e tchau.